Já de volta do nosso comercial, agora nós vamos conversar com a Silvia, né? Tudo bem contigo, Silvia? Oi, Tamiris, tudo bem? Graças a Deus. Toda colorida, linda, maravilhosa. Como o colorido fica bem para as pessoas, né? Eu amo colorido. Você gosta? É, alguns. O vermelho, por exemplo, é inédito no meu guarda-roupa. Sério? Não, não tenho nenhuma peça. Essa aqui é filha única. Mas fica bem, viu? O colorido da vida, né? Deixa a pessoa, parece que, mais alegre. Silvia, você está aqui porque nós vamos falar de algo muito gostoso, bem saboroso, né? Sim, essa semana é a semana da mulher, né? Pois é, pois é. Porque, na verdade, o Dia Internacional da Mulher foi ontem. Mas eu sempre falo o seguinte, que o Dia da Mulher é todos os dias, né, Silvia? Todos os dias. Todos os dias. Tamiris, essa é uma data que eu sempre fiz questão de comemorar, desde que eu tomei conhecimento dela. Sério? Sério. Por quê? Ela é uma data que tem uma história, que tem uma raiz. Ela não foi feita para uma data comercial. O Dia das Mães é maravilhoso, não é? Mas foi feito para vender. O Dia dos Pais, né? Nossa, meu pai punha a melhor roupa dele e ficava me esperando. Mas foi feito para vender. O Dia da Mulher, não. O Dia da Mulher teve um evento muito grande, muito sério, muito grave, 1859, se eu não me engano. Muito triste. Triste demais. Onde um grupo de 130 mulheres se reuniram num galpão de indústria para reivindicar seus direitos, junto com seus filhos, né? Porque a mãe está sempre com o filho lá atrás. Porque elas trabalhavam mais de 14 horas por dia, não tinham direito a nada. Então, elas se reuniram para falar sobre isso. O que foi feito? Fecharam as portas e tacaram fogo, né? Só que esse fato ficou esquecido por muitos anos. E aí, em outros países, em outras datas, foram relembrando, relembrando, até que bem mais recentemente, em 1970, foi decretado o Dia Internacional da Mulher, nesse dia, lembrando desse fato tão terrível. Da história. Então, ela não é uma data comercial. Ela é uma data para ser lembrada pela luta das mulheres. E elas estavam lutando pelos direitos dos trabalhadores. Não era só das mulheres. Então, eu sempre achei muito importante. Na Casa da Paz, nós comemoramos com as crianças. Os meninos fazem lembrancinhas, entregam para as meninas. Leem textos. A gente separa logo cedo. Eles nem sabem por quê. Separam as turmas. E aí, as professoras, as monitoras já estão sabendo. Faz lá um trabalho com eles. E um outro qualquer com elas. E depois a gente junta as crianças. Isso sempre foi feito na Casa da Paz já há nem sei quantos anos. E depois nós começamos a comemorar com as mulheres mesmo, né? E quando a gente começou a construção, nós precisávamos de recursos desesperadamente. Como você é testemunha, a gente veio tantas vezes no seu programa para divulgar, pedir um socorro. E aí, então, a gente começou a fazer esse chá, bingo, cobrando um valor, né? Num valor não tão alto, onde as pessoas iam, comemoravam, se divertiam e colaboravam com a nossa construção. Então, esse ano, toda a renda vai ser revertida em material escolar. Porque nós sempre fazemos campanhas e final de ano para o material. Porque nós fornecemos material para eles usarem na Casa da Paz e também na escola. A gente dá para eles levarem para a escola. E esse ano teve alguns atrapalhos, inclusive meu particular de saúde, e a gente não fez campanha. E nós recebemos doação daquela campanha do SESC, né? Que foi feita, uma grande campanha. Recebemos uma quantia razoável de material, mas não é o suficiente. São 100 crianças para usar o ano todo conosco e na escola. Então, a gente resolveu destinar, já que a nossa construção está concluída, só agora detalhes, melhorias. Então, a gente resolveu fazer, esse ano, o chá do Dia Internacional da Mulher vai ser revertido em material escolar. E vai ser onde esse chá? Esse chá, o Lions, né? Nos cedeu gentilmente o salão e vai ser lá no salão do Lions. Sábado, agora, dia 11, às 15h30. É muito bacana o pessoal do Lions, né? Sempre. Se faz uma festa, às vezes tem uma porcentagem para uma instituição, né? Sim. E se não é assim, ele cede o salão para que possam fazer, né? Para arrecadar fundos para algo da entidade. É verdade. A gente sempre, de uma forma ou de outra, tem a colaboração do Lions, das outros clubes de serviço também. Mas o Lions sempre, sempre, há muitos anos nos ajuda. Então, esse chá vai ser feito lá. Vai ser feito lá. Como que vai funcionar, o que vai ter de gostoso. O que é essa mulherada? Porque a Silvia, ela tem um grupo de mulheres que, olha, é de tirar o chapéu para elas, né? Fazem tantas coisas gostosas. Faz. Aquele bolo de Santo Antônio, com aquele leite condensado. O meu pai sempre fala assim, olha, melhor nem começar a comer, eu falo para mim, né? Mas é impossível você não comer, porque é saboroso. Aquele bolo bem geladinho é bom demais. É, vamos começando a falar, porque não está tão longe. Pois é, daquilo que a gente já tem, né? É, em maio a gente já começa a fazer a campanha. Então, aí, ó, eu falando do bolo de Santo Antônio, né? Então, se você não casou ou não tem namorado, aguenta aí. Aguenta aí, que em maio a gente já começa a produzir o bolo, já começa a arrecadar, né? Quem pode nos ajudar com o material. Verdade. Vender os ingressos, os vales, né? A Silvia estará no programa falando a respeito. Com certeza. É, Silvia. É. E daí, o que vai ter de gostoso nesse chão? Ah, sempre tem, né? Nossos boulos maravilhosos. Salgados. Tortas. Salgadas, salgadinho. Eu acho que nós vamos estrear a nossa... Nossa... O que você ganhou agora. É, ganhamos agora do Imposto de Renda a máquina de fazer o gudão doce. Olha só que delícia. Chegou essa semana. Olha que maravilha. Tá na caixa. Eu acho que nós vamos levar lá já pra inaugurar também. Mas dá pra ir criança lá? Bem que adulto também gosta de gudão doce. É, vai ser mais assim um... É pra gente mostrar, né? O que que é essa arrecadação do Imposto de Renda, esse valor que as pessoas ainda, muitos ainda não conhecem. E outra coisa, né, Silvia, não é só pra cidade de Umarama, isso é pro país todo, né? Pro país todo, porque assim, na declaração do Imposto de Renda, quando a pessoa declara naquele formulário completo, a pessoa física, ela pode destinar, é destinar, porque ela já deve, ela não tá doando nada, ela não vai gastar nenhum centavo. Não vai causar nenhum problema pra você. Nada. Bem pelo contrato, a consciência vai ficar bem, bem legal, e você fica feliz. Lá no próprio formulário da receita, tem um cantinho lá, doar, aí você clica, ou seu contador, ECA, que é o Fundo Municipal da Criança, mas lá aparece ECA. Ou do idoso, ou não. E do idoso, você pode fazer a doação pros dois ao mesmo tempo, são 3%. E aí você vai clicar o estado do Paraná e o município do Moarama. Os DARFs já saem separados, dois DARFs. Um com os 97% do leão e o outro de 3%. Você junta uma cartinha dizendo, eu, né, fulano de tal, quero destinar o valor do meu imposto de renda pra Casa da Paz. Por que não? Brincadeira, você pode destinar pra... É uma colocação. É a entidade que você tiver, né, maior a preço, e que esteja regulamentada no Conselho da Criança e do Idoso. E aí encaminha pra essa entidade a cópia do DARF pago e a carta assinadinha lá, né, com o número dos documentos, o endereço certinho. No mês seguinte, esse valor já é destinado pra entidade. Nossa, que rápido. Você quer saber o que nós recebemos esse ano do Imposto de Renda? Esse ano? Esse ano. Fora... Olha, 2023. Fora a construção, que veio forro, veio persiana, veio pedra, areia, cimento, tudo isso. Esse ano nós recebemos dois bebedouros, desse tipo doméstico, grande pra ser doméstico, mas doméstico. Aí não é suficiente, porque são 100 crianças, né, quando esse verãozão nosso. Aí pedimos mais um, veio um grande, veio encadernadora, impressora, refresqueira. Ah, refresqueira, aquelas com dois recipientes. Ah, tá, sucos. Pra suco, que fica lá girando, geladinha. A criançada pode ir lá e beber a hora que quiser. E agora, essa semana, chegou a máquina de algodão doce. E estamos com um parquinho na forma. Eu sei que já foi até licitado pela prefeitura. Então, esse valor de 3%, que você já deve, né, é valor devido. Você já deve. Não vai pagar nenhum centavo a mais. Além de contribuir com as entidades, esse dinheiro fica aqui no município, né, porque essas compras são feitas aqui no município, são licitados pela prefeitura. A entidade faz um projeto, encaminha pra Secretaria de Assistência Social, ela encaminha, faz a licitação e entrega o produto. Você pode ir lá ver o produto que você ajudou a adquirir. Então, é uma coisa maravilhosa que as pessoas precisam se conscientizar. No ano passado, o Moarama tinha um potencial de mais de 4 milhões de destinação do imposto de renda. Foi destinado 141 para a criança e 80 para os idosos. 220, né, no total. Esse dinheiro, ó, de 220 para 4 milhões 227, que era o que era. Você já pensou? Quanta melhoria poderia ter acontecido nas nossas entidades? É verdade. É. E tem até entidade que ainda não está sabendo, consciente com isso. Então, por isso está tendo essa campanha, agora com o apoio do Conselho de Desenvolvimento de Moarama, do Sindicato dos Contabilistas, a ASIL, né, a Associação Comercial, o SEBRAE. Todos estão envolvidos nessa campanha, porque eles começaram a perceber, um ficou sabendo de um amigo lá em outra cidade, outro aqui, outro ali, e se uniram e estão fazendo essa campanha. Essa doação pode ser feita pelas empresas também. A empresa tem que ser lucro real e é 1% e pode ser feita a qualquer época do ano. Olha que maravilha, gente. Quantas dicas importantes aí para você ajudar todas as entidades da sua cidade. Quem nos prestigiar nesse chá sábado vai tomar o seu refresco lá, geladinho da nossa refresqueira nova. Pois é, ela ganhou até a refresqueira. Então, é a máquina com, acho que é dois chás de sucos, né? Tem dois, dois, dois. A gente coloca, geralmente, o toddy lá, o achocolatado que a gente faz para as crianças, no outro faz um suco, um chá geladinho. É uma maravilha. Ela trata bem as crianças. Por isso que as crianças cada vez têm mais. Já está com 100 crianças. Já, já estamos. De que idade, a que idade estar lá? É de 5 a 18 anos, né? Incompleto, 17 e 11 meses. Mas a partir dos 5. E esse ano, eu não sei se foram as crianças que ficaram represadas pela pandemia. Então, nós estamos com, olha, de... Na verdade, não arredondamos em 100 ainda. Nossa meta é 100. Esse ano, nós estamos lá por volta de 90. Tem, acho que, mais de 60, abaixo de 9 anos. Nossa! A grande maioria são os pequenininhos. E é uma bênção, né? Porque eles gostam de tudo. Eles querem fazer tudo. As atividades, brincadeira, comer. Tudo é 10 para os pequenos, né? Os adolescentes já dão um pouquinho mais de trabalho. Mas nós vamos até os 18 anos. Poxa, chato! E esse ano, também, estamos com alguns voluntários maravilhosos. Aproveitar e convidar todo mundo para tirar uma horinha para ser voluntário. Que é uma bênção. Você vai ver que você ganha muito mais do que doa. E esse ano, nós temos inglês para os pequenos, para os grandes. Temos matemática para os pequenos, para os grandes. Então, está uma maravilha mesmo, sabe? Música, o violão, o teclado, o karatê. Muito, muito... Muita coisa boa. Muita coisa boa para oferecer. E para as pessoas que querem ser voluntárias, qual é o telefone, Silvia, de lá? Olha, o da Casa da Paz é 999-760-543. Tá. Então, esse é da Casa da Paz. Vocês podem estar entrando em contato com ele, se você tem vontade, né? Isso. De ser voluntário. Vai lá, conhece, vê o nosso espaço, vê o que você gostaria de estar fazendo com as crianças. É até mesmo conhecer, né? A gente fala tanto da Casa da Paz. Vamos lá conhecer um lugar muito bonito. Agora está bonito. Está bonito mesmo. Está lindo. Casa nova. E está abrigando as 100 crianças, né? Dando a Silvia como presidente lá. Então, tem os voluntários. Também tem aqueles que são pagos, né? Tem. Vamos falar assim que são os mensalistas. É, temos a equipe, né? É, tem a equipe que está ali também dando aquele apoio, aquele reforço para as crianças, né? Isso mesmo. Silvia, você quer falar mais alguma coisa a respeito? Quer reforçar o chá? Então, agradecer imensamente essa oportunidade que você sempre nos dá. Você tem espaço aberto. Convidar a todos, a todas, para estarem conosco nesse sábado lá no Salão do Lions. Quem preferir, já estamos na semana do evento, pode entrar em contato. Faz um pix, manda o comprovantezinho para nós e retira lá na hora mesmo o seu convite. Porque a gente tem que levar ou você ir buscar, né? Está todo mundo trabalhando, todo mundo correndo. Então, entra em contato, manda para a gente. A gente faz lá uma relação na hora e entrega lá mesmo o seu convite. Acompanham três cartelas de bingo. E vamos ter música, uma surpresa. Que bom. Ah, eu vou contar a surpresa. A garota que vai cantar é a nossa prata da casa. Nossa. Que a gente tinha perdido ela de vista. E agora o nosso professor de música, né? Um dos professores que vai lá e se anda a música. Ele falou, ah, minha namorada disse que já frequentou aqui e tal. Falou o nome. Ah, claro. Cadê ela? Daí ele me disse que ela canta, toca e que falou para ele que começou a aprender lá na Casa da Paz. Olha que benção. E nesse sábado eu arrumando os materiais, porque agora vão vir vários professores de música, né? Para a bateria, para o violão, para o teclado. Então, fui tentar dar uma organizada, separar o material. Eu achei o caderninho dela de 2015. Ai, que bonito. Então, e aí ela se prantificou a ir lá fazer uma homenagem para as mulheres no sábado. Gente, vão lá prestigiar, porque é uma forma que você tem de contribuir, né? Com a Casa da Paz, porque eles precisam comprar material escolar. Isso. Porque nunca é o suficiente, são 100 crianças, né? E façam isso, então. Entre em contato pelo telefone que está aí, que a Silvia deixou. E passe momentos, né? Bem descontraídos lá com amigos. Façam amigos, porque num chá da tarde é maravilhoso. Você conhece um monte de gente. É, uma tarde agradável, né? Verdade. Que Deus abençoe grandemente. E sempre que você precisar do programa da Tamir, estamos aqui. Estamos aqui para você à disposição e para outras entidades também que queiram. Tá bom? Muito obrigada. Que Deus abençoe. Amém. Eu vou para o comercial e volto na cozinha. Música Música E aí Música Música Tchau, tchau.